Prepara aí mulher, se você quer putaria O Lébis já convidou, convidou suas amigas E hoje você não vai, porque tomei rejeitou Mas as suas amigas vai, porque ela gosta de um caô Gosta de um caô, gosta de um caô Se você falar que é amiga, tem que saber das coisas certas Quando tu tá de traí das suas amigas, velho, me pega Vai certa pra provocar ela, vai quica pra provocar ela Olha bem na cara dela e fala bem Vai certa pra provocar ela, vai quica pra provocar ela Então provoca, provoca, então provoca elas Provoca, provoca, então provoca elas Queimando o trono da moral, agora que se quer Então provoca, provoca, então provoca ela Se provoca, provoca, então provoca ela Queimador, tu não dá moral, agora que cê entera Queimador, tu não dá moral, agora que cê entera Prepara aí mulher, se você quer putaria O Labi já convidou, convidou suas amigas E hoje você não vai, porque to me rejeitou Mas as suas amigas vai, porque ela gosta de um carro Gosta de um carro, gosta de um carro Se você fala que é amiga, tem que saber das coisas certas Quando tu tá de traí das suas amigas, velho, me pega Vai, senta, provoca ela, vai, quica, provoca ela Olha bem na cara dela e fala, vem, vem, vem Vai, senta, provoca ela, vai, quica, provoca ela Olha bem na cara dela e fala, vem, vem, vem Vai, senta, provoca ela, vai, quica, provoca ela Vai, senta, olhei, não vai, né Então provoca, provoca, então provoca ela Queimador, tron da moral, agora que cê enterra Então provoca, provoca, então provoca ela Queimador, tron da moral, agora que cê enterra Queimador, tron da moral, agora que cê enterra Amador, agora vai ter que escutar besteira Vai escutar besteira